As noivas precisam pensar também na decoração, né, gente? A decoração faz parte totalmente de toda a festa. E quais são as melhores opções para a decoração? Para falar sobre isso, eu recebo o decorador da Estrada Real, Fabiano Júlio Souza, que vai nos dar essa dica. Tudo bem, Fabiano? Obrigada, viu? Boa ter vindo. É uma oportunidade, estamos aí, né? Os nossos trabalhos. Isso. Então, olha, a gente tem aqui, na verdade, os armas são artificiais. Isso, flores permanentes. Isso, flores permanentes. É verdade. E faz a pessoa lembrar disso mesmo, né? Que se você cuidar bem delas, você vai ter elas sempre. Dá muito menos trabalho. É claro que o florentural tem o seu lugar, a gente não tem comparação. Mas é claro, outro dia eu fui em um evento, mandou um beijo de novo para as mulheres lá da Casa de Oração da Nova Suíça. Eu fui em um evento de mulheres lá. E um beijo para o CISO, que é um ótimo decorador também. E estavam lindas as mesas. Eu realmente achei que fossem flores naturais. E não eram flores artificiais. Hoje em dia, se as flores permanentes, elas têm o seu lugar na decoração, né? Porque, assim, há tempo atrás, as flores permanentes eram aquele material, assim, material, mas... Você bate o olho, você vê que realmente não era, não passava a sintética natural. Hoje em dia, hoje em dia, tem que chegar, tem que pegar, a gente pega mesmo. É verdade. Porque a oportunidade é tão grande da permanência com a natural, que as pessoas chegam a tocar para ver realmente se ela é natural ou não. É verdade. Aqui, gente, eu não pedi para as meninas. Vem aqui, gente. Passa aqui por trás, por favor. De vez em quando eu quero esse protocolo, só para a gente fazer aqui, ó. Tem três arranjos, buquês de noivos. Então, cada uma segura um. E fica aqui que a gente vai ver qual... Vamos ver se combina aqui. Pode ficar aqui do meu lado. Tira essa cadeira daqui que está fazendo um protocolo. Esse daqui, vamos mostrar esse. Isso porque está ficando. Cascando com o que vai combinar com a âneca mais alta, não é? Tem isso também, não é? Tem, tem isso também. Você sabe segurar isso? Sabe? E isso, mostra para a gente esse. Olha aqui, tudo isso também é. Vou segurar esse para a Michele. Olha só que lindo, como é que completa, né? Então, gente, a gente pode ver aqui, né, para mim, tem vários tipos de buquês. Esse de acordo também com o cabelo e maquiagem, de acordo com o gosto da noiva. Eu também, eu também. Porque esse, ele tem o seu papel, né? Ele não pode roubar a cena, né? Eu também. O que importa é a dica da casa, é a noiva. Mas, igual tem você arranha esse buquê, né? Esse primeiro, esse vermelho. Ele é um buquê redondo, né? Assim, ele é um buquê utilizado muito para, no caso de romantismo, as cores vermelhas, né? E agora, esse buquê já de cascada, esse de orquídea, tá? É um buquê, assim, que... Esse de orquídea. Esse de orquídea também permanente, né? Como se ele fosse uma idade dela, igual o natural, né? Assim, um papel de setor. É igual a mão mesmo. É isso, ele está tocando, né? É um buquê de cascada. Esse buquê de cascada, ele é o de pessoas mais altas, realmente. Porque ele é um buquê de cascada, né? Esse é o buquê de cascada, né? É, me entendo, né? Realmente. Tem aquele, também, né? Que é o buquê de rosas. É o nome, já vê? É buquê de noiva mesmo, né? É um buquê de cascada, tá? Assim, também, muitos saltos das ruas, tem computões diferentes. O buquê de, é o buquê de cascada, né? Esse é o buquê de cascada, porque nós temos as claras abertas, né? E tem, também, o buquê de cascada, que já tem ele com um gips misturado. Uma coisa bem natural mesmo. Bem foz, bem natural. Como é que limpa, Fabiano, essas flores? Ah, para se dar, é muito prático na limpeza dessas flores. O ideal, na história real, a gente faz para os clientes o seguinte. Bate o secador primeiro, para tirar o excesso do pó, né? Para o calor. Depois, pode vir com o banano muito, tá? É permitido passar, porque não mancha. Mas, se tiver o excesso do pó, elas podem vir com o banano muito para a limpeza. No caso aqui, a talquite, por exemplo, que é a leite de silicone, ela pode ter sido lavada também. Porque o material permite isso. Porque o material de silicone, ele permite estar lavando. Na hora que a pessoa adquire as flores lá na estratégia, vocês vão todas as instruções, é claro. Como guardar, por exemplo. Guardar. Saco plástico. Isso, o ideal é sempre estar passando um plástico, nem volta, nem porquê, não for plástico. Ela está evitando, até mesmo isso, isso, essas coisas, essas coisas, né? E, aqui, a gente tem arranjo. Pode desmachar um pouquinho para lá, por favor, Thaís. Aqui, a gente tem vários arranjos, né? Também de acordo com a casa da pessoa, com o que ela quer. Tem um outro. Tem outro, porque é um pouco quebraçado. Esse é meu, né? Só o que sobrou eu. Esse é um pouco que é um pouco de lírio, né? Ela também é um pouquinho que é um braçado. Isso. É assim mesmo. Braçado, porque é braçado. Exatamente. Isso. E tem todas as cores de flores. São todos os tipos. São todos os tipos. Essa é a pessoa que é um lírio aqui, de tulipas, né? Que tem os animais, de todos os casamentos para a decoração da casa. Isso. Esse arranjo, por exemplo, é um arranjo de boca de leão, como lírio. Muito sofisticado. Isso, uma peça, se não acontece com um pé mais fino. Isso. Isso. E tem a mistura aqui de flores, mas todos os mesmos tomos. Todos os mesmos tomos. O que é importante também é você manter esse padrão. Você pode chegar a misturar muita coisa. Verdade. Você não ativa esse objetivo, né? Fica elegante. Você coloca flores diferentes, mas no mesmo tomo, né? Ou flores iguais e aí pode ser em tomos diferentes. Flores diferentes. Agora, no caso, esse de rosa, por exemplo, né? O que é mais romântico, é mais romântico. Transmite essa paixão para a gente. Isso. A cidade dos namorais está chegando aí, né, gente? Mas de flores... Mas, de repente, você dá, tem gente que prefere até ganhar uma flor permanente. É, como disse aqui a Fabiana, porque vai colocar na casa aquele arranjo. As pessoas, assim, têm tempo de cuidar. Como a gente já falou, claro, que as flores naturais são maravilhosas. Tem comparação. Mas é um presente bacana também, né? E até para você colocar na sua casa mesmo. Esse daqui são tulipas. Esse é um arranjo muito interessante. Então, não sei se você vai mostrar aqui hoje. A gente pode observar que esse arranjo aqui tem mesmo uma recepção, ontem mesmo, né, um restaurante, no caso, digamos assim. São de turismo. O que é interessante são tulipas com peiras dentro, dentro do vaso, se bem sofisticado, um estilo diferente de água. Vocês têm lá também os vasos, tem as frutas também, né? Tem muitos vasos. Tudo que é a prática de decoração, tanto para ver bem os casamentos, que esse anjo nós temos lá também. Ah, e esse aqui está espalhado. Olha que show. Esse aqui é um arranjo mais exótico, né, digamos assim, utilizando rosas, né, com os galos secos com vinho, né, que é o único que entra de natural na decoração, é o vinho, tá? Agora você vê o estilo diferente, né? Bem a ver com o novo, né, o estilo cascada. É verdade. E tem os pequenininhos também, porque sempre tem, né, um lugarzinho que está faltando alguma coisa. Isso, sempre aqueles lugares da cozinha. É, principalmente, né, daquelas lá. Na cozinha. Você pode estar usando, né? Mas é bem interessante. É, pode ser. Isso. Um limãozinho aqui é muito, muito bom. Um limãozinho aqui é muito bom.